Fala galera do Ganor Pig Replay, quem fala com vocês é a Olippi, voltamos aqui com o Clash Royale sim, vamos abrir aquele baú lendário boladão hein, primeiro aí vamos conferir um replay aí nessa merda e depois eu vou abrir com vocês, então vamos nessa. Vamos ver um replayzinho aí que o cara tinha 7 lendários no deck meu, vai vendo, você é louco, tronco, princesa, lumberjack, lava hald, mago de gelo, spark também, o cara era doido mano, vai vendo, eu ganhei do maluco ainda, o cara é level 10, eu sou level 9, começou ali com a princesinha level 2 ainda, vai vendo, nós começamos ali com o gigante level 8 lá embaixo, pela parte ali da esquerda, e o cara já começou com o mago de gelo ali, nível 1 ali à esquerda né. Aí foi aí que ele chupou careca né, aí nós fiz aquele combinho né, horda de servos e mineiro fio, aí já deu pra comer um pouquinho a torre dele ali, jogou o tronco também né, é bom que ele já gastou um pouco de elixir e a horda de servos ali, matou geral hein mano né, vai vendo meu. Aí, deu bastante dano né, aquele mago de gelo ali atrapalhou bastante o nosso gigante meu, aí o cara veio com todo mundo, aí que eu chupei careca aí meu, eu fui colocar valkyrie ali pra distrair mano, mas eu coloquei muito errado a valkyrie meu, coloquei espírito de gelo pra tirar esse charge aí do coisa né, aí eu usei até uns zapzinha ali, se não, isso pra cada um tirão ia levar a valkyrie e a torre junto também meu, ia ser dislike meu, o cara veio logo com o mago de gelo ali atrapalhando pra caramba a mini peca, ele usou até uns zapzinha ali de leve, usou o tronco também que atrapalhou um pouquinho, e a valkyrie deu algumas porradinhas na torre né, duas porradinhas ainda, por sinal. Nesse momento aí até que tava pau pau a partida até por sinal né. O balkyrie nem tinha colocado lava horda ainda meu em campo, aí nós começamos ali com o nosso gigante ali pelo lado direito ali nessa merda. O gingante level 8 ele começou com o spark dele né meu, pensei até que ele ia ter um gigante ali no deck, mas ele só tem um lava horda aí com carta pra tankar todo mundo aí. Tive que usar uns zapzinha ali pra tirar esse charge aí do spark aí, se não ia dar merda meu, aí cogeramos aí até o spark também. Aí o mineirinho ficou mirando ali na bosta do spark né, pelo menos já vai tirando o dano do spark já que o spark dá um dano da preuda. Nós ficamos com a nossa mini peca ali ó, a mini peca matou ainda o mineiro ainda por sinal meu. O spark é uma carta que é fogo aí, agora que ele veio com um combo mau doidão meu. Olha aí a miséria, aí eu tive que matar a princesa ali meu, olha aí o combo que agora veio meu. Olha aí, aí a ordem de ser foi pro lado errado ainda, a ordem era pra ter ficado no lava horda meu. Aí ele já levou o matou aí também, foi aí que começou a sacanagem, ficou, nossa olha quantos lendários em campo meu. Isso é louco meu, usou o tronco aí, aí nossa foi mini peca gigante no meio do pau ali do spark meu. Agora foi tensa essa merda, mas nós estávamos na vontade por enquanto né, a torre dele estava mais reduzida ali ó, a vida. Agora nós colocamos todo mundo ali né, o gigante colocou o nosso mineiro ali, senão nós poderíamos tomar até umas três coruas né. Aí é aí que nós arrebenta ele ó, e oh yeah, ganhamos hein, nossa partida que foi tensa pra caramba mano, foi tensa. Então vamos lá, então abriu o pauzinho boladão. Vai filhão! Primeiro pauzinho de ouro. 245 de ouro, 5 cavaleiros, 14 golpes lanceiros, 15 teslas e 4 golpes de gelo ó, eu quero ser bem claro hein. Eu quero ganhar ou a princesa, ou o mago de gelo, ou o cemitério que é a carta 9 hein, vamos nessa. Ai ai ai, vamos ver, cemitério mano, que isso mano, cemitério, a carta nova, caraca mané. Caraca, ouve a musiquinha? Cemitério galera, nossa mano, a carta nova hein meu, yes caramba. Aí sim hein meu. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deixa um like se possível, favorito do vídeo, qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários hein. Eu acho que essa carta vai cobrar muito bem com mineiro hein meu. Vai cobrar muito bem hein meu. Caramba mané, cemitério meu. O ruim que o cemitério não se encaixa no meu deck, o único problema é esse. Mas eu vou fazer um novo deck aí, e ver no que que vai dar mané. Caraca mané, cemitério hein meu. Então, valeu, falou. E aí E aí